Agora, esse negócio do ferrogrão, quem vai julgar provavelmente vai ser o Cristiano Zanin, ele vai estar compondo o STF já no julgamento. Não, o Zanin ele está fazendo um périplo pelo Senado, né? Ontem ele foi ao Senado e ele falou especialmente com a bancada conservadora, a bancada da Bíblia. E ele se apresentou como um homem casado, pai de três filhos da mesma mulher e católico que vai à missa regularmente. Já ganhou o coração. Essa foi a apresentação. No Senado já é dado como certo. O PL do Voldemort Costa Neto liberou todo mundo, cada um vota como quer. Então, o cálculo parece que ele vai ter 55 votos. Ou seja, ele vai ter 14 votos a mais do que ele precisa para passar no Senado. Mas aí eu lhes pergunto, senhores, onde é que está a gritaria, o lê-lê-lê da militância da Frente Democrática? Porque queriam, o ideal era uma ministra mulher preta. Tem? Tem. Com o Otávio Saber Jurídico, tem. A professora Eunice de Jesus, eu citei ontem, eu não sei se ela já tem mais de 75 ou não, mas ela é um exemplo que eu gosto sempre de citar. Tem. Bom, ou um ministro que seja gay ou uma ministra que seja lésbica. Tem? Tem. Tem um monte. Com o Otávio Saber Jurídico, tem. Mas aí ele indicou o advogado pessoal e aí na hora da apresentação ele ainda foi se apresentar como o homem branco, hétero, cisgênero, pai de família e cristão. Não era para a militância estar empolvorosa, Rodrigão? Pois é, mas acontece que essa moça que você acabou de citar, ela não é parça, né? Porque o que importa é o seu nível de parcice, vamos dizer assim. É engraçado porque quando eu faço essa mesma cobrança que o Pavinato fez, que era, ah, tinha que indicar uma mulher, não pode ser homem também não, tem que ser mulher, viu? Tem que indicar uma mulher, negra, isso e aquilo, LGBT e tal. Aí o pouco de anti-horário que me segue diz que, não, negão, mas dessa vez tem que ser ele, porque isso, porque aquilo, mas na próxima eu vou cobrar. Nessa não, nessa agora, não, agora deixa, porque são duas indicações, né? Agora não, deixa o Lula fazer do jeito que ele quiser, o Cristiano Zanin é maravilhoso, isso e aquilo, mas na próxima eu vou cobrar. Não, na próxima eu quero tudo isso que você falou. No começo do programa eu até falei aqui que várias vezes eu disse que Cristiano seria indicado, pra mim era óbvio. Olha o trabalho herculano que Cristiano fez e teve até o episódio em que o ministro Gilmar Mendes chorou, ali ele já ganhou a vaga dele. Naquele episódio, lembra? Quando o Gilmar chorou e tal, ali Cristiano já ganhou a vaga dele caso o Lula fosse eleito. A gente tem um outro, eu lembro que muitas vezes aqui nessa bancada, eu não vou lembrar agora do Pavinato, acho que não tava na época, nem o Colba, que é o seguinte. O bendito notório saber jurídico nunca foi questionado aqui na bancada, muito pelo contrário. Todos os advogados, pelo qual eu já passei aqui pela linha de frente, eu sempre fazia questão de perguntar, já que eu não sou um. Esse é o notório, o STF é o notável, o notório é pro STJ. É notável? Não é notório? É a mesma coisa. Não, o Ives Gandra, o Ives Gandra teve aqui com a gente sexta passada, né, e ele explicou a diferença. Qual é? A notoriedade, ela é um reconhecimento dentro da categoria. O notável é o público e notório, ele é mais do que notório. Ah, mas é público e notório. É, mas aqui a pergunta... A notabilidade, o STF é a notabilidade. Não é a notabilidade, eu acho que o que está estabelecido em lei é notório o saber jurídico, não é notável. Não, não, essa é o professor... Não, eu sei, eu entendi. A notabilidade é a notoriedade. Mas eu achei interessante. Mas eu acho que está na lei, é notório saber jurídico. Mas foi unânime, foi unânime, todas as vezes que eu perguntei, todos os advogados da mesa diziam, não, negão, ele é o cara, ele entende e tudo. O problema dele é um só, e é muito simples o problema dele, negão. Ele foi o advogado do Lula, o que é bem diferente... É, é só o advogado do Lula. É notável. É notável. É, é. Só vai me confundir aqui. Está na Constituição é notável. É notável. Artigo 101. O pessoal sempre falava assim, negão, ele tem o notável saber jurídico ali. Ele é o cara, é um dos melhores advogados do Brasil. Isso era opinião unânime. E também era opinião unânime o seguinte, negão, ele não pode porque... Aliás, o presidente pode indicar, fica depois a cargo do Senado, mas ele falou assim, o grande problema do Cristiano Zanin é que ele foi advogado do Lula, do Luiz Inácio Lula da Silva, o que é diferente do advogado-geral da União, que muito anti-horário agora está usando esse argumento. Não, porque o outro ano foi ali, era advogado-geral da União, e o outro foi indicado, advogado-geral... não, não. Advogado-geral da União é uma coisa, advogado da pessoa, Luiz Inácio Lula da Silva é outra, muito diferente. E ele foi advogado recente. Ele nem foi advogado lá atrás, ele foi advogado agora. Não, agora não faz 20 anos que... É, advogado-geral da União é... Ininterruptos. Exato. Ininterruptos. Não, mas quando ele fala recente, ele quer dizer, tipo assim, no último caso, vamos dizer assim, que é o do Lula, que é o que tirou o Lula da cadeia, entendeu? Então, tipo assim, ele é muito pessoal, ele é pessoal mesmo, e ele fere esses princípios, então por isso ele não passaria, e eu lembro também de eu ter dito aqui na mesa... É quase que uma Daniela do Vaguinho, é o Cristiano do Lula. É o Cristiano do Lula. E eu falei assim, gente, ele vai passar, porque como diria Dominique Toredo, aqui é o Brasil, entendeu? E quando você usa essa frase, aqui é o Brasil, isso já me faz, já faz eu, Alessandro Negão, já ter também um notável saber jurídico, só de dizer essa frase, aqui é o Brasil, entendeu? Né, Nelson, o que você ia comentar aqui? Ou você só vai lá comentar? Não, eu ia falar só... Não, eu só ia fazer um... Não, eu queria... Você adenda também, adenda é a vontade? Mas assim, você é um cara cristão, você foi lá pra marcha pra Jesus hoje, o que você achou, né, dessa... A pessoa vem e saca essa carta, né, e a maioria da bancada, que é eleita pelo público que tá na marcha pra Jesus, Essa bancada foi eleita pelo povo que tava na marcha pra Jesus hoje, eles acabam aceitando esse argumento. O que você acha desse uso, né, do Cristo, né, coitado de Cristo, não para de ser crucificado. Pois é, eu tava lá na marcha, inclusive, primeira vez que eu tive na marcha, que evento fantástico de, assim, parabenizar mesmo toda a organização que tá acontecendo ainda. Mas em relação a isso, Pauvinato, a gente precisa se lembrar do seguinte, uma das grandes preocupações do povo cristão é especialmente com o STF. Por quê? Porque a gente sabe que quando vier uma possibilidade de aborto, por exemplo, dificilmente vai ser pelo Congresso. O Congresso não vai votar uma lei que autorize aborto indiscriminadamente. Não vai acontecer. A possibilidade disso acontecer vai ser quando o judiciário entender que é inconstitucional qualquer criminalização de aborto. Então, o poder de um dia, futuramente, nós termos uma liberdade em relação a essa, que é apenas um exemplo das pautas conservadoras, vai vir certamente do Supremo Tribunal Federal. Então, muito importa a bancada conservadora cristã saber a opinião de temas como estes. Temas ligados ao aborto, temas ligados à ideologia de gênero, temas ligados à liberação de drogas. Então, essas perguntas certamente serão feitas ao Cristiano Zanin na ocasião da sabatina. É porque fazem essas perguntas da eleição pro presidente, né, Ricardo? E o presidente não tem esse poder. Agora, o ministro do STF era interessante. Ele tem, mas olha só, será que o Cristiano Zanin, como um excelente jurista, e já foi colocado aqui por vários juristas, Eu também, Negão, sempre falei que ele seria indicado assim como você, e muita gente não. Ele é um grande advogado. Ótimo. Será que ele só chegou lá e falou, qual é o público? Ah, são os evangélicos, a bancada evangélica? Eu sou cristão, pai de três filhos, e vou... Vai falar o que o povo quer ouvir. O Lula também não fala o Lula. Só que isso é uma coisa no nosso sistema. Quando chega lá dentro, de repente, depois a coisa é diferente. Só que tem uma coisa no nosso sistema, que é o quê? Que as respostas dadas por um indicado, não a sabatina, não o vinculam. Ou seja, ele pode dizer o que quiser, ele pode responder o que agrade a quem está perguntando. É igual a campanha eleitoral. É claro, igual a campanha eleitoral. Então, ele pode dizer que acha que o aborto deve ser como está hoje, que ele não acha inconstitucional, e qualquer tipo de resposta que agrade a quem pergunte. E depois, chegar na hora de votar, votar. Ele não diz que o Lula é inocente? E não defender essa tese até o final? Ele pode falar o que ele quiser. Pode falar o que ele quiser. Pode. Olha, eu não vou nem discutir a indicação do Zanin. Por quê? Primeiro, vamos olhar o Zanin como personalidade. Ele é um cara elegante, sim. É um cara que tem notoriedade. Não sei se ele é notável. Físico de horror. Tem físico de horror. Ele tem notariedade. Ele é um operador do direito muito respeitado, porque ele conseguiu praticamente o impossível. Ele conseguiu descondenar uma pessoa, se é que foi ele que descondenou, mas eu não sei. Ele tem uma postura adequada, como diria o Marco Aurélio Melo. Ele é um cara que respeita a liturgia e as formas sociais. Ponto. A questão toda é. E só nisso ele sai na frente de muitos que estão ali. Pô, vamos combinar. Com certeza. Vamos combinar. Eu lembro de uma certa vez que sua excelência, o ministro Barroso, se referindo a um outro ministro, ele começou a gritar, dizendo que era um mal educado, e assim foi. Mas deixa isso pra lá. Então ele tem isso aí, é um ponto. Mas a questão é. O senhor é um misto de mal com atraso e pitadas de psicopatia. É isso. Foi isso mesmo. Tem uma memória, tem um HD externo. Você não tem memória. Tem um HD externo. Mas continuando. Mas o problema da impessoalidade já seria elemento suficiente para ele não ser nem indicado. Mas já que se aposta, aí nós vamos pro Senado que vai ignorar isso. Tudo lá na sabatina é ignorado. Se não fosse ignorado, por exemplo, a notabilidade de saber jurídico poderia ter sido questionada na Rosa Bêbara e quando fizeram perguntas pra ela, ela disse que daquele tema ela não sabia como responder. Então aí já mostra que ela não tem o conhecimento. Desde o Lewandowski, eu costumo falar que desde que o Lula assumiu até hoje, juro por Deus, goste ou não dele, o único que foi indicado nesses últimos 20 anos que cumpriu o requisito do notável foi o Alexandre de Moraes. É, eu acho que isso foi conhecido mesmo. Mas peraí, ninguém pode questionar o Alexandre de Moraes, chamando ele de não ter conhecimento. Ele tem coragem, tem conhecimento, capacidade técnica com o Alexandre de Moraes. O problema todo é que ele tem uma coisa que outras pessoas não têm. Ele tem coragem pra dizer, já que existe esse vácuo de poder, ninguém quer ocupar, eu ocupo. Aí traz toda a celeuma em volta. E ele tá apresentando seu posicionamento em função do que ele interpreta. O problema é que aquilo que ele interpreta, muitas vezes não vai a favor da sociedade brasileira. Só pra fazer um encerramento acerca do... Onde que é o meu questionamento propriamente dito? Esse sistema de indicação e de aprovação do indicado está totalmente errado. Deveria ser totalmente modificado. Não pode um presidente da república mais... Ah, mas é um modelo americano, funciona lá nos Estados Unidos. Não me interessa, eu não sou americano. Lá nos Estados Unidos quem governa são os estados, o presidente da república tem o poder limitado, os juízes são eleitos, é outro modelo. Eu acho um bom modelo. Eu vou deixar o nosso termo aqui. Particularmente não. Eu acho um bom modelo. Não, não é um bom modelo. Mas se ela fosse respeitada, é um ótimo modelo. Você quer ver como esse modelo... No regime de 64, os mais notáveis e reverenciados juristas sentaram naquelas cadeiras. Perfeito. Mas nós vivíamos numa outra condição histórica. Você quer ver como esse modelo não funciona e é tudo uma negociação política? Na sabatina de sua excelência o Alexandre de Moraes. Eu assisti de lá, eu vi de lá, de repente, do nada, a sua excelência, o senador Garibaldi aos filhos, levanta e diz assim, está na hora de nós acabarmos e resolver esse problema que afeta o Brasil inteiro. Porque estávamos questionando ele, algumas questões que diziam respeito ao comportamento dele no futuro, com o futuro ministro do Supremo. E ele estava respondendo, veio o Garibaldi, interferiu e fez... Garibaldi da Sésamo? Não, é do Nordeste. Aí ele pegou e disse, está na hora de nós resolvermos esse problema. E essa é a oportunidade. Todo mundo olhou e imaginou que ele ia questionar o sistema de sabatina ou de indicação. Sabe o que ele falou? Está na hora de acabarmos com a seca do Nordeste. Por quê? Ele queria simplesmente melar o debate. Mostra que esse debate não funciona. Está errado a seca do Nordeste. E aí Obrigado.